Alô meus amigos, mostrando pra vocês Essas árvores aqui, grossas, olha o tamanho dessas árvores Esse aqui eu conheci ele por bingueiro Usa, dá muito nos brejos Olha só como é que tá, essa árvore aqui, olha o tamanho Impressionante que no chão aqui Bastante já fruta delas caída aqui, das dela Olha só, eu achei engraçado isso aqui galera Ela vem com a tampinha Essa aqui já aberta, já tá aberta Olha essa aqui Tem bastante no chão E ela vem com a tampinha, olha só Como que é a natureza, aqui dentro fica a semente Aqui dentro fica a semente dela E a tampinha, olha só Como que a natureza é espetáculo Olha aí Olha onde é que fica Beleza E eu, o Ender Batista Por aqui, mostrando pra vocês Beleza pura Um abraço pro Ender Batista Estamos por aqui Firme Um abraço pro Ender Batista